Pessoal, nós estamos aqui nos municípios de Mato Queimado e Caibaté. Tem duas coisas interessantes que eu quero mostrar para vocês, que eu já mostrei num vídeo anterior, sobre a conservação das estradas. Primeiro ponto interessante, eu não vou saber dizer certo se aqui é Caibaté ou é Mato Queimado, mas os dois municípios eles têm as estradas mais ou menos iguais. Toda a estrada é nesse estilo aqui. Um ou outro lugar tem algum buraquinho, uma coisa assim, mas praticamente tudo é assim. Parece um asfalto. Toda ela é coberta com brita. Na verdade isso aqui não é brita, eles ainda me falaram o nome disso aqui. É uma pedra que eles usam para fazer o cascalhamento, que é essa pedra aqui. Depois eu vou botar aqui na descrição do vídeo o nome da pedra. Essa pedra aqui, quando passa o rolo, ela esfarela. E até agora eu estou olhando, eu achei que tinha brita em cima da estrada, mas na verdade não tem. É essa pedra esfarelada, olha como fica legal. Ela vira tipo uma brita, essa pedra aqui. E isso faz com que as estradas sejam muito boas. Mas mesmo assim, se fosse usar brita, o efeito seria o mesmo. E tem uma outra coisa mais legal ainda, gente. Aqui na frente, deixa eu puxar um pouquinho. Aqui, estão vendo que aqui tem uma parte de calçamento. Muitos e muitos lugares aqui no interior, principalmente mato queimado. Não sei se Caibaté também tem, mas mato queimado. Nós estava conversando com o pessoal, onde a gente entregou as sementes. Eles estão fazendo essas partes na frente das moradias, na frente dos agricultores que moram perto da estrada. Está sendo feito o calçamento. A gente passou por vários lugares que está interrompido o trânsito por estar sendo feitas essas obras. E eu disse que tem muita demanda dos produtores, por causa da poeira. E aí o município está investindo nisso aqui. Eu achei isso muito bacana. Tem na frente de comunidade, quando tem uma casa, tem. Quando tem duas, três casas, eles fazem a parte na frente das casas com calçamento. É uma ideia muito bacana que vale a pena a gente compartilhar. E como eu sempre digo, a gente tem que reconhecer os municípios que têm um trabalho mais forte voltado ao produtor. E quando a gente anda num município como esses, Matos Queimados e Caibaté, com umas estradas bonitas desse jeito aqui, a gente tem que parar para mostrar e tem que pedir para você, amigo, compartilhar, porque isso é um exemplo que vale a pena se mostrar. Então, quem é de Caibaté e de Mato Queimado, compartilha esse vídeo. Vamos mostrar esse belo exemplo desses municípios na parte de conservação das estradas. Vamos lá. Tchau.